55 minutos, você vai ver na edição de hoje, queimadas na região nordeste, a combinação de um sol forte com a vegetação seca, eleva o número de chamadas do 193. O corpo de bombeiros trabalha a todo momento no combate às chamas. O golpe está aí, cai quem quer. Estelionatários mandam e-mails falsos e links convocando o cidadão para cadastrar os dados para ser mesário voluntário este ano. O cartório eleitoral do Vale do Aço dispara um alerta. É tudo fake news para furtar o número de CPF ou a senha do cartão. Ainda no Vale do Aço, um crime assustador. Uma mulher foi executada a tiros em Antônio Dias. A vítima teve o corpo carbonizado logo após o crime. O carro dela foi encontrado em Coronel Fabriciano. Os três suspeitos abordados em um motel e liberados pela polícia. Entenda como foi o caso agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.